E este protagonista, o Tiago, eu não consigo deixar de olhar para ele e ver um bocadinho o Tiago. É aquele geek, não é? É aquele Tiago geek que se apaixona por aquela miúda que se calhar está fora do seu alcance. Sim, sim. Mas sabes que eu misturei micro episódios da minha vida, não só os entreguei ao Tiago em algumas coisas, mas também ao amigo dele, o Sérgio. O Sérgio é um tipo que gosta de heavy metal, mas que faz uma coisa que eu de facto tentei fazer na minha juventude. Eu comecei a gostar de Supertramp para engatar uma miúda, porque eu achava que ia impressionar, porque eu sabia que ela gostava de Supertramp. No entanto, não resultou. Mas fiquei com um bom best-off do Supertramp. Como é que queres fazer, Tiago? Eu basicamente já sou o Tiago na vida dia a dia. Portanto, isto tem sido bastante divertido. Exatamente consigo falar com o meu pai, que também era muito esta pessoa, tipo Nuno Markle, que tem conseguido consultar com o Nuno Markle, falando muito sobre a personagem, sobre as coisas que ele diria, as coisas que ele faria. Portanto, tem sido mesmo uma viagem interessante. Mas o Tiago tem muito, o Tiago vive com o pai e há muito na dinâmica entre ele e o pai, inspirado na minha relação com o meu próprio pai. Sendo que o meu pai, tal como esta personagem, era comunista e teve que votar Mário Soares, porque teve que engolir o sapo, como muitos naquela altura, e eu achei que isso era um terreno fértil para a comédia. E pronto, portanto, tem esse lado e depois já o lado dos apoiantes também do Freitas do Amaral. A série não pende para nenhum lado político, é sobre pessoas e é sobre o facto de toda a gente ter heróis e vilões dentro de si. Não há bons, não há maus, há aqui uma... Tentei que isto fosse mesmo assim um pedaço de vida destas pessoas todas e com sorte talvez as pessoas possam identificar em 2017 com estas pessoas de 1986, porque eu acho que há coisas que não mudam na espécie humana, independentemente das coisas que passarem agora, ou em 86, ou em 1912, porque somos assim. Tu dizes que ele também foi essa relação do Tiago com o pai dele, rapaziada, na tua. Quando é que tu te sentiste incompreendido pelo teu pai? Qual é que foi aquela idade difícil? Eu e o meu pai temos muita coisa em comum, no sentido em que ambos tínhamos muralhas com as coisas que gostávamos, que às vezes nos fechavam, no meu caso fecham, para o exterior. O meu pai era com a história de arte e com o xadrez. Esta personagem não é historiador de arte nem é xadrezista, porque eu achei que isso era demais, isto não é uma série sobre mim, mas é um tipo que é crítico de cinema e que vive embrinhado nas suas críticas de cinema. A mãe do Tiago, a minha mãe está viva e bem viva, a mãe do Tiago morreu na série para aumentar aqui o drama da relação entre o pai e o filho, ou seja, de repente saiu da equação a pessoa que se calhar criava a argamassa daquelas relações todas e a partir do momento em que a mãe sai do quadro, que é uma situação que os encontramos logo no primeiro episódio, estamos a ver duas pessoas, pai e filho, a aprenderem a lidar uma com a outra sem terem nenhum deles um manual de instruções muito completo e pronto, mas eventualmente aquilo vão acabando por aprender a compreender-se. É sinceramente uma das minhas partes favoritas da relação do Tiago com qualquer outra personagem, a minha relação favorita é definitivamente com o pai, que eu acho que às vezes é espantoso. Há uma das características que o meu pai tinha e que eu pus nesta personagem, que era uma coisa que eu odiava que ele fizesse, que era quando eu levava colegas a casa e amigos e isso da escola, o meu pai tentava entusiasmá-los para o comunismo, dando voltas incríveis para chegar à questão do género, então estão a gostar do bolo, ao lanche, sabem que para fazer esse bolo tiveram que trabalhar pessoas e de repente eu pensei, meu Deus, ele está a chegar lá, ele está a chegar lá outra vez e eu pensei, isto é maravilhoso, tudo isto é posto na série com incrível carinho pelo meu pai, que era um homem extraordinário.